A mais comum, eu botei até na ordem do que o pessoal perguntou mais, a mais comum é fratura do guia. Bom, fratura de guia, ela só ocorre com quem faz cirurgia guiada. E, digamos assim, não é uma parada que vai acontecer com alguém em algum momento. Vou deixar claro com vocês isso. E, normalmente, vai acontecer com alguém que é mais experiente. Porque ontem eu tive uma fratura de guia. Uma fratura de guia por, talvez, não prestar atenção em alguns detalhes e deixar, tipo assim, indo correr solto o procedimento de cirurgia. E a fratura do guia, ela ocorre sim se a gente não se atentar a alguns detalhes. E, se a gente parar para pensar aí, todas essas possíveis complicações, elas são, basicamente, interligadas. Por quê? Porque a gente já faz isso há muito tempo. Com o tempo, a gente vai fazer a tal da curva do aprendizado, que todo mundo fala isso. É a tal da curva do aprendizado. E a gente começou a definir algumas situações que podem acontecer durante a cirurgia guiada, que são situações que, numa cirurgia convencional, algumas delas, claro, não vão acontecer, porque tem guia cirúrgica, cirurgia convencional não vai acontecer. Enfim. Então, podem acontecer na cirurgia guiada também. Porque o que acontece? Muita gente ainda acha, muito colega ainda acha, vai lá, faz o curso de credenciamento, pá, faz o curso e simplesmente acha que é simplesmente colocar um guia cirúrgico e operar. deixa o colega cego, no meu ponto de vista. Ele acha assim, bom, agora eu tenho guia, eu não tenho que me preocupar com a posição do implante, com a posição, se vai ter frezagem, subfresagem, sobrefresagem, contorque. Não. A gente precisa, sim, se preocupar com tudo isso. O guia, ele é um meio para a gente instalar o implante. E como muitas das vezes, muitos colegas, aí que entra também a minha defesa do que a gente faz cirurgia guiada, precolizam sempre a cirurgia guiada, muitos colegas, cirurgia sem cortes, sem retalhos. É claro que se a gente puder fazer dessa forma, beleza, perfeito, lindo, a gente vai poder fazer dessa forma. Mas a gente tem que levar em consideração que a cirurgia guiada, o principal conceito dela é o melhor posicionamento do implante baseado no planejamento reverso. Em nenhum momento a gente fala que a cirurgia guiada é uma cirurgia sem corte, que eu não tenho que ver o osso onde eu vou colocar o implante. E essas intercorrências acontecem justamente quando a gente negligencia algumas etapas, algumas situações que geram justamente essas complicações, digamos assim, intercorrências durante, ou pré-procedimento, ou durante o procedimento. Após a instalação do implante, isso não acontece, porque você já instalou o implante, mas até em procedimento de instalação, processo de instalação de implante, isso pode acontecer. Então, assim, o guia cirúrgico, ele é sim um meio para você instalar o implante, mas isso não quer dizer que você não tem que tomar alguns cuidados para poder fazer a sua cirurgia guiada. O guia vem bonitinho, tem diferença de impressão, de moldagem, enfim, uma série de coisas, caminhamento, que interferem diretamente no seu procedimento. Então, das principais complicações, a primeira delas, que eu coloquei por aqui, por ordem de, digamos assim, de votação, foi fratura de guia. Isso quer dizer que fratura com muita gente, e fratura com muita gente. Então, eu botei algumas fotos aqui, duas dessas são minhas, essa primeira aqui, que foi de ontem, fratura de guia, Master Blaster, e essa aqui, a terceira também, foi uma fratura de guia. Fraturas diferentes, diâmetros de implantes diferentes, regiões diferentes, e fraturas que, a meu ver, foram causadas, tiveram causas muito distintas. É claro que quando fratura, o bom da odontologia é isso, a gente aprende com essas situações adversas, aprende com os erros, aprende com essas complicações. Para ficar bonitinho, tem que ter uma complicação antes, para a gente entender como é que funciona, para não gerar complicação. Então, assim, e essa do meio aqui, é de um colega, nosso, que está fazendo cirurgia guiada, e houve uma fratura com ele. Uma fratura bem parecida, com a fratura do guia, do meu guia cirúrgico. Beleza? Uma fratura ou de guia de extremo livre, eu vou falar sobre isso. O cuidado que a gente tem que ter com fraturas de guia de extremo livre, que são relativamente comuns, se você não presta atenção no que você está fazendo. Tá? Beleza? Então, quando houve essa fratura, já tinha havido uma fratura antes comigo, depois houve uma outra fratura, uma fratura do colega, outros colegas também já colocaram isso para mim, a gente avalia uma série de coisas. A primeira coisa que a gente avalia é o processo como foi esse implante, ele foi, esse implante não, perdão, esse guia cirúrgico, ele foi adquirido. Quando a gente faz guia cirúrgico, quem faz cirurgia guiada sabe muito bem disso, quando a gente faz guia cirúrgico, a gente tem dois arquivos principais para gerar um guia cirúrgico, um dele é um modelo digital, do paciente, de preferência que seja escaneado, quem não tiver scanner, molda, escaneia, enfim, mas é um modelo adquirido, tem que ser de uma forma digital, seja ele adquirido através de um molde ou um escaneamento direto, intraoral, imagens da Icons, imagens tomográficas. E todo o guia cirúrgico, ele é desenhado, obrigatoriamente, ele é desenhado em cima do modelo, não em cima da tomografia. Como ele é desenhado em cima de um modelo, a gente, primeira coisa, a gente tem que avaliar, isso porque já aconteceu comigo, gente, o que eu faço aqui é o que já aconteceu comigo, já aconteceu com colegas que pode gerar esse problema. Primeira coisa, a fratura de guia, a primeira coisa que acontece com a fratura de guia é quando ele não tem um assentamento correto.